Restaura a nossa casa, Senhor Sua benção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Sua benção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o Seu Espírito Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o Seu Espírito Restaura a nossa casa, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor